Santa Cruz está preparado, está com um grupo competitivo, forte. Um grupo hoje a nível, depois do encerramento desse amistoso, que para mim foi de suma importância. Eu acho que deu para a gente, como a gente jogou na sexta-feira, lógico que na sequência a gente sentiu que alguns jogadores com ritmo não tiveram uma regularidade, mas acho que nós estamos no ponto, estamos no caminho certo, apesar dos problemas que aconteceram de última hora, tivemos que tirar jogadores, praticamente montar um novo ataque e jogadores com problemas, contusão e também problema da dengue, mas eu acho que está tudo dentro do controle, está tudo normal, acho que às vezes acontece uma derrota para a gente botar o pé no chão, para a gente saber que realmente sirva de um alerta, mas achei que a primeira parte nós não entramos com aquela dentro do próprio ritmo, mas tivemos uma dificuldade no começo, no encaixe da marcação, mas depois tomamos um gol que foi um gol de pênalti, mas a equipe adversária não tinha criado nenhuma situação, mas nós ficamos muito dentro do nosso campo, o adversário ficou muito dentro do nosso campo e isso a gente mudou o comportamento no segundo tempo e com a entrada, com a modificação, com a entrada do Renatinho, a gente colocou um jogador com mais velocidade, mais mobilidade e ele é um jogador participativo, então a gente cresceu com o Wesley e veio para a ala pelo lado direito. Mas mesmo assim a gente deixou o time jogar mais tempo, fiz a substituição depois dos 35 minutos ali, mas foi muito importante, acho que nós estamos jogando com uma equipe que está no nível de uma Série B e acho que são jogadores principalmente no primeiro tempo, a gente viu que essa resistência foi boa, deu para a gente tirar uma avaliação e agora é pensar no alecrim, pensar no nosso jogo de estresse e continuar trabalhando com equilíbrio, tranquilidade e eu gosto sempre às vezes de acontecer isso, quando a gente começa a sinal que vem coisa boa pela frente. Uma derrota ela faz com que os jogadores ficam em alerta, ficam atentos, sabendo que a Série D não é brincadeira, não tem peso morto mais não. Zé, de repente você está perdendo alguns jogadores de vital importância para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, como é que você está pensando junto à direção para a solicitação de reforço e principalmente quando você disse que precisava de um atacante e chegou até a cogitar Dudu, como é que você está conversando com a direção a esse respeito para entrar inteiro na competição? Bom, primeiro não é de todo mundo precisa saber, todo mundo tem consciência que os investimentos nossos, a situação do clube, não podemos fazer investimento daquilo que a gente pretende, né? Então tem que ser dentro da realidade. É lógico que agora nós vamos ter que fazer um esforço porque nós temos praticamente aí o Rodrigo e o Cunha, dois jogadores que podem começar jogando. O Cunha, a gente ficou até mais satisfeito porque não teve fratura, só foi uma luxação, então acho que a semana ele já começa a treinar. O Rodrigo já começou a treinar hoje, então quer dizer, a gente precisa ter alternativas. Agora nós vamos sentar com a diretoria, vamos ver, viabilizar uma possibilidade da gente trazer mais um zagueiro, um zagueiro, mais um ou dois atacantes e é lógico que no decorrer da competição a gente buscar as alternativas em alguns pontos. Nós temos hoje uma situação boa no Santa Cruz, nós temos alguns jogadores versáteis, por exemplo, o Ezer joga de ala, o Memo joga de lateral, joga de zagueiro, quer dizer, algumas posições a gente pode fazer, o Goiano joga de lateral, joga de volante, então a gente pode, mas na frente a gente tem o Flávio que hoje até teve uma boa participação, movimentou, criou situação, um garoto que fez uma avaliação, teve que botar ele no jogo e estar sem treinar, sem jogar muito tempo, mas eu acho que nós estamos trabalhando esses dois, três dias e a gente a semana que vem, quem sabe já pode contar aí com pelo menos um ou dois atacantes para poder compor e fortalecer, porque o grupo ainda é pequeno. O Zé, Clay, Hugo, zagueiro, o Paulo René e o outro que estava em teste, o Thomas Anderson, quem fica, quem não fica? É, nós vamos ficar, vamos passar um relatório para a diretoria, a intenção é que a gente fique com jogadores que o clube, logicamente, deseja uma aposta para o ano que vem e o goleiro e o Paulo são jogadores novos que a gente, logicamente, vai deixar dentro do grupo, dentro da situação da realidade, que são jogadores que vão continuar trabalhando com a gente, agora os outros estão, nós não podemos adquirir, porque senão vai fechar o precedente da gente contratar jogadores, então por isso que a gente vai buscar as alternativas de trazer os jogadores para chegar aqui e fazer sombra para o Rodrigo Grau, para o Thiago Cunha, para o Thiago Cardoso, então para esse jogador, então tudo isso a gente está buscando as alternativas de abrir um pouco mais e fazer um investimento maior. Sem Renatinho na Estreza, você pretende escalar a equipe com três volantes ou dois meios de criação? Não, não, a intenção não é, eu vou ver o Willian, está lá, o jogo não realizou hoje, vai realizar amanhã do Alecrim e do ABC, depois que o Willian vier com as informações é que nós vamos montar a equipe que começa, mas sem dúvida é o 4-4-2, independente de qualquer situação, a formação nossa é o 4-4-2 com a transformação que o Giovanni fica como tem feito nos outros jogos, então tudo isso com o Tete e com o Wesley, começa praticamente com o Cunha e o Rodrigo Grau.